A Assembleia Legislativa de São Paulo nomeou os membros das primeiras cinco CPIs da casa e abriu caminho para que os trabalhos sejam iniciados já a partir da próxima semana. O repórter Misael Mainete está ao vivo com a gente, vai trazer os detalhes. Sobre quais temas, Misael, serão essas CPIs? Boa noite. Problema de distribuição de energia também, aí terapia para jovens transexuais, entre outras CPIs que vão acontecer. Muito boa noite para você, Vitor, e para todo mundo que acompanha o Fast News. As comissões foram instaladas na ordem de protocolo, houve uma fila, inclusive, para a instalação delas e todos são aí da base de governo, do governador, da base, né, da situação do governador Tarcísio de Freitas. E a gente vai falar, só vou tirar o ponto aqui, desculpa, a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação dessas comissões. Em março, os parlamentares começaram a fazer uma fila de três dias antes do prazo para protocolar, aí para cumprir o procedimento. Tradicionalmente, quem propõe a CPI é quem preside a comissão. E como eu disse, todas foram propostas pela situação do governo. Agora a gente vai explicar um pouco aqui, separei para vocês, o que são essas primeiras CPIs que vão ser tratadas. A primeira é de Tiago Auríquio, do PL. Ele foi o primeiro a protocolar a CPI nesse ano para fiscalizar os serviços oferecidos pela distribuidora de energia Enel. De acordo com o deputado estadual, tem muitos problemas e a distribuidora está no primeiro lugar aí de reclamações na distribuição de energia no estado de São Paulo. Ele diz que são mais de 20 cidades que têm problemas no fornecimento. Agora, uma CPI que promete aí ser uma grande discussão entre bolsonaristas e oposição é a CPI do tratamento hormonal para adolescentes transexuais. Ela foi proposta pelo deputado Gil Diniz, do PL, e vai ter também o tenente Coimbra, que é também do PL. A bancada bolsonarista tem vários apontamentos sobre essa questão, então pode ser aí um momento de ascensão da bancada bolsonarista nesse sentido. O deputado Diniz quer investigar as práticas adotadas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no diagnóstico, acompanhamento e tratamento de menores de idade, nas palavras dele, com suspeita ou diagnóstico de incongruência de gênero ou transgênero, em especial a submissão de crianças e adolescentes à hormonoterapia para transição de gênero. Agora, como oposição, ele tem o deputado Guilherme Cortes, que é deputado estadual pelo PSOL, ele é ativista do movimento LGBTQIAP+, e ele disse que a existência dessa CPI é um retrocesso incalculável e também uma tentativa sem precedentes de criminalizar a existência das pessoas trans. Ele continua dizendo aí que conhece esse método do bolsonarismo de tentar espalhar factóides sobre a comunidade LGBT para promoção política, foram as palavras do deputado do PSOL, Guilherme Cortes. A oposição não conseguiu emplacar nenhuma CPI, mesmo assim, três delas podem render a favor aí da oposição. São elas, golpe do PIX, clonagem de cartões, essas duas são do Itamar Borges, do MDB, também a CPI da epidemia de crack, que foi uma proposta do deputado estadual Paulo Corrêa Jr., do PSD, e também a previsão de deslizamento em costas, que é da deputada Fabiana Barroso, do PL. São temas que afetam todo o estado de São Paulo, quando a gente fala, né, da situação do crack, de deslizamento em costas, né, que causam aí mortes e acabam desabrigando pessoas. São temas recorrentes ao estado e que o governador Tarcísio de Freitas, né, pelo tempo de gestão, ainda não conseguiu resolver, então, muito provavelmente, a oposição possa atacar nesse sentido, nesses três temas. A única estratégia, né, da oposição seria essa, que é composta aí pelas bancadas do PT, do PCdoB e do PSOL. Durante os quatro anos aí de Assembleia Legislativa, de mandato, são cerca de 15 a 20 CPIs e a gente vai acompanhar tudo de perto. Vitor? É, tá na moda, né, esse negócio de CPI, não só aqui em São Paulo, em Brasília, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas pelo país. É um mecanismo, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que aqui na Alesp vai sair do papel também. Há cinco CPIs que estão prestes a serem instaladas. O Misael trouxe pra gente os detalhes. Obrigado. Até mais, Misael.